Nós estamos num momento muito importante do debate político aqui no Parlamento Brasileiro, que é a discussão da reforma tributária, uma reforma necessária para o Brasil. A reforma tributária que nós vamos votar, em primeiro lugar, ela simplifica tributos, transforma cinco impostos diferentes em um único, o IBS Imposto de Bens e Serviços. Ela também reduz a intensa complexidade de alíquotas, que abre espaço para isenções fiscais, para negociatas, para falta de transparência no sistema tributário. Muitas vezes, eu diria, na maioria das vezes, as pessoas não sabem o quanto pagam de imposto por cada produto. Essa reforma vai trazer maior simplificação, transparência e acabar com a farra das desonerações e isenções. Por si só, isso já seria muito importante. Mas queria destacar alguns pontos que foram debatidos no grupo de trabalho e que trouxeram também avanços, como, por exemplo, uma alíquota menor para serviços de transporte público coletivo, que pode levar a uma redução das tarifas de ônibus, metrô e trem. Como, por exemplo, uma alíquota menor para atividades culturais, para a cultura. E, para quem não sabe, a economia da cultura representa 3% do PIB nacional. Saudar também uma conquista importante, que nós viemos defendendo aqui em plenário. Agradecer ao Reginaldo Lopes, que foi o coordenador do GT e que acolheu também essa e de muitos outros parlamentares, que é a questão do IPVA. Hoje, no Brasil, o sistema tributário, quem tem mais paga menos, quem tem menos paga mais. E o IPVA é uma caricatura disso. Hoje, quem tem um carro velho, uma moto para trabalhar, um motoboy de qualquer periferia brasileira, paga IPVA. Mas quem tem jatinho, iate, helicóptero, não paga um real de IPVA. E o texto que nós vamos votar aqui vai reverter esse absurdo e vão começar a pagar o que devem. Saudar também meu companheiro Ivan Valente, que foi representante do nosso partido no grupo de trabalho e que incluiu a proposta de que em 180 dias o governo terá que enviar um projeto para tratar do tema da progressividade. Isso é muito importante, porque a simplificação é um passo. Mas nós temos que ter maior progressividade no nosso sistema tributário. Menos impostos sobre consumo, produção, para poder estimular a roda da economia a girar e gerar emprego e tributar adequadamente altas rendas e grandes patrimônios. Nós vamos seguir nessa luta. O projeto traz avanços importantes, como os que foram destacados aqui. Mas vamos seguir brigando para que a gente tenha um regime tributário mais justo no Brasil. Vamos em frente.